Lola Toquinha Xerim Lola Toquinha Xerim Super A chaga fé no ioiro O tipo a chaga fé no ioiro, pô A xinha é vevi lo que, a xinha é vevi lo nem Noi de a nilome que de vovo a nani no mi Lola Toquinha Xerim Lola Toquinha Xerim A chaga fé no ioiro O tipo a chaga fé no ioiro, pô A xinha é vevi lo que, a xinha é vevi lo nem Noi de a nilome que de vovo a nani no mi Noi de a nilome que de vovo a nilome que de vovo a nilome Lola Toquinha Xerim O tipo a chaga fé no ioiro, pô A xinha é vevi lo nem Noi de a nilome que de vovo a nilome que de vovo a nilome Noi de a nilome que de vovo a nilome Nona toquinha de vovo a nilome o Palácio O que? O que? Mãe vivi vô, nidikai lovi, tonto é. Oh, oh. Mãe t'acoro souk le coquati cojici. Odaí tode me wadi vivi vivi do polé o melo. Mininini lov de diné. Mãe t'acoro souk le podo o coquati cojici. Odaí tode me wadi vivi vivi do polé o melo. Ome ome unca o bosa wadi vivi do polé o meba. Onye kwa ninda jalei zanso koye. Omeore de jide. Mi vadi viva 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 O que é isso? 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 O que é isso?